O saco e duas bolinhas aqui, sacudinho, sacudíssimo, pronto, não tem dúvida. O saco e duas bolinhas aqui, sacudinho, 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 sacudinho. Você acha que é a cara do pão? A boca, a boca. Ah, é mesmo. Bocudinho, olha, que gostoso. Olha o nariz. Vem, sacuda. Sacuda, bocudinho. Boa chichuda. Olha. Tamanho da boca. Olha o nariz. Olha o nariz. Olha o nariz.